Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. E você gosta de desafios matemáticos? Então precisa conhecer esses estudantes. O Departamento de Matemática possui uma disciplina que trabalha os números de forma muito avançada. A expectativa é desenvolver cérebros com facilidade para o raciocínio lógico nessa área. Marcelle Ellen, estudante de Matemática e já graduada em Engenharia Ambiental, possui certa facilidade com ciências exatas. Mais que isso, para ela, estudar números é uma paixão. Foi dentro da Engenharia que eu vi que eu gostava mesmo de Matemática. Porque na Engenharia Ambiental tem muita Matemática. Embora as pessoas achem que não, tem muita Matemática. Então, dentro da Engenharia eu já descobri que eu queria ir mais para Matemática mesmo. Então eu quis mudar minha área de pesquisa, que já era um pezinho na Matemática. Mas aí eu quis colocar Matemática, essa graduação, no meio para mudar minha área de pesquisa para uma área mais pura. Então eu decidi que ia fazer Matemática porque eu queria ir mais a fundo. Porque na Engenharia a gente conhece várias coisas sobre Matemática, só que sempre mais superficialmente. Então a gente não entra no porquê daquilo, as demonstrações, de onde vem. No segundo ano da graduação, a estudante participou no primeiro semestre da turma Honors, uma disciplina especial que oferece os conteúdos de Algebra Linear e Cálculo I para alunos que querem enxergar além dos modos matemáticos básicos. E a ideia é ir bem além das fórmulas prontas dos livros. Para Marcele, a criatividade é uma característica fundamental no estudo de exatas. As pessoas acham que Matemática é super exato. É exato, claro que é exato, mas também envolve muita criatividade. Porque você tem um teorema, ele está lá posto, mas você pode demonstrar ele de diversas maneiras. Depois de tanto estudo, o reconhecimento. Por se tratar de uma disciplina especial, nada melhor que um encerramento à altura. No dia 9 de agosto, os estudantes Projeto Honors receberam certificados de conclusão da disciplina. Um evento especial que contou com os professores do curso e até o reitor veio prestigiar o momento. Eu acho que especificamente aqui, esses talentos não podem ficar por aqui. Essas disciplinas especiais, esse curso Honors tem que prosseguir, eu acho, a partir das articulações, claro, que sejam feitas aqui no Departamento de Matemática, para que esses talentos possam dar tudo aquilo que eles têm de potencialidade. Os engenheiros, os matemáticos, os físicos, que vão produzir conhecimento de ponta, nós entendemos que eles precisam de, desde o início da sua graduação, já serem encaminhados para isso. Então, o impacto é a médio e longo prazo na formação desses estudantes. Quem conhece o Centro de Línguas da UFPR, o CELIN, fica encantado com o universo de possibilidades. São mais de 20 idiomas, além de vários cursos que trazem as mais diversas culturas do mundo para a comunidade interna e externa da universidade. O UFPR Notícias preparou uma reportagem especial para conhecermos o CELIN. Um dos maiores centros de língua do Paraná e do Brasil. Um local que respira a interculturalidade e faz dos idiomas uma ponte entre seres humanos. Este é o CELIN, o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR. Todos os anos, cerca de 7 mil alunos passam por estas salas de aula. Um ir e vir constante de brasileiros e também de estudantes estrangeiros. Criado em 1995, o CELIN não tem fins lucrativos e oferta cursos de línguas e culturas diversas para toda a comunidade. Os valores pagos são simbólicos para a manutenção dos espaços e estrutura. E o CELIN ainda oferta bolsas integrais de estudo para capacitação de funcionários, de estudantes e também para atender gratuitamente a comunidade carente. São mais de 20 idiomas lecionados, além de cursos de português como língua materna e também para estrangeiros, cursos de redação, narrativa, literatura, entre outros. O trabalho que a gente faz aqui, ele envolve compreender os nossos alunos, estudar, desenvolver a metodologia de ensino, identificar as melhores abordagens, de maneira que a gente consiga não só ensinar tecnicamente a língua, mas inserir esses alunos no ambiente de conversação da língua que eles estão aprendendo. Além disso, a gente provê exames de proficiência em língua estrangeira, isso é, a gente certifica alunos, bom, em língua estrangeira e em português também, que querem ou precisam ter algum registro oficial que certifique a proficiência deles em língua estrangeira. O CELIM cumpre ainda um importante papel na formação dos estudantes do curso de letras da UFPR, que recebem no centro a oportunidade da prática docente, do estágio extracurricular e do incentivo à pesquisa e produção científica. A capacitação dos docentes é supervisionada por professores da universidade e complementada com a participação em congressos, cursos e eventos internos e externos. É uma grande oportunidade para realmente pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende no curso de letras, no meu caso, o curso de letras francês. Então a gente tem todo o apoio de professores e de orientadores que estão com a gente nos ajudando a planejar a aula, elaborar atividades e tudo mais. Eu aprendi a produzir material didático, aprendi didática com as professoras sênior, também observei muito pessoas que já estão trabalhando, já estão formadas e depois eu passei a dar aulas. Entre os 7 mil alunos atendidos todos os anos, existem sempre muitos estrangeiros. Eles vêm de todas as partes do mundo e são intercambistas, pesquisadores, profissionais em missões e até mesmo refugiados, que aqui recebem uma atenção muito especial. Além dos cursos de português para estrangeiros, o Selim tem o Tandem, um projeto que coloca dois estudantes de nacionalidades diferentes para trocas culturais e sessões de conversação que auxiliem ambos com o novo idioma. Somente em 2018, o Selim atendeu 345 alunos estrangeiros, mas este número já chegou a 800 em 2016. Aqui nós desenvolvemos um projeto de produção de material didático para ensino de português como língua estrangeira. Isso contribui muito para a formação de professores. Esse é um trabalho importante que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. E também aqui eu faço pesquisa, faço pesquisa para os meus estudos na pós-graduação. O meu trabalho é informar os estrangeiros antes deles virem, acolhê-los quando eles chegam, recepcioná-los quando eles chegam. E depois, enquanto eles vivem aqui, é tornar possíveis relações deles com a cultura brasileira, com brasileiros, com instituições que estão no Brasil. Eu, como aluna de letras, vejo como uma oportunidade de eu praticar aquilo que eu aprendo também, porque no Tandem eu ajudo um coreano com a língua portuguesa e ele me ajuda com o coreano, então a gente tem essa troca. Eu acho bastante legal, porque sai daquele plano de você muito teórico. Ficou interessado? O Selim está de portas abertas para o mundo. Está de portas abertas para você. Para esse ano, o Selim já esgotou as vagas em seus cursos regulares de idiomas. Mas vale a pena dar uma olhada no site para acompanhar as oportunidades para os próximos períodos letivos. E começa na próxima quinta-feira a Feira de Cursos e Profissões da UFPR, uma feira de ideias para o seu futuro. Serão quatro dias de muita movimentação no complexo da UFPR em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Na quinta e sexta, as visitas são pré-agendadas, feitas por escolas. No sábado e domingo, a feira é aberta para toda a população e a entrada é gratuita. E os estudantes que farão o vestibular da UFPR esse ano vão poder conhecer cada uma das 97 opções de cursos, que abrangem praticamente todas as áreas do conhecimento e da tecnologia. Então, para você que quer ir com a família, a feira funciona das nove da manhã às seis da tarde, no sábado. E no domingo fecha um pouco mais cedo, às quatro horas da tarde. A entrada é gratuita e o endereço é esse que está aparecendo na sua tela. E o frio não alivia nesse início de semana e faz todo mundo se agasalhar. Confira a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira começa com muita nebulosidade na região leste e chances de chuva por todo o Paraná. Em Curitiba, a temperatura não passa dos 13 graus com mínima de 8. Em Jandaia do Sul, a mínima é de 15 graus e máxima de 29. Na quarta, a região norte fica ensolarada e com temperaturas mínimas baixas. Em Toledo, a mínima é de 14 e máxima de 27 graus. Em Palotina, a mínima fica na casa dos 12 graus e máxima de 24. Na quinta-feira, as temperaturas seguem baixas na maioria das regiões do estado. Em Pontal do Paraná e Matinhos, a mínima é de 15 e máxima de 19 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!